Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Tem 20 anos, vai na cidade de Banecã, tá certo, a cara tá ainda Deu uma bugada aí agora, tá? Rapaziada, mano, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeo de vlog, mostrando meu dia a dia E, mano, tudo que eu faço aqui na minha casa, certo rapaziada? Mano, hoje eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito, muito tempo aqui no meu canal Mas nunca eu tive tempo, tá ligado? Ou eu arrumava sempre desculpas e não conseguia fazer Mas hoje, como eu estou de férias ainda e tô na reta final dos meus últimos dias de férias, mano Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e sempre tive vontade de fazer, mano Que é acampar no quintal da minha casa, rapaziada Isso mesmo, mano A gente vai pegar uma barraca, vai armar lá, vai montar lá No meu quintal, vamos passar uma noite ali no quintal de casa, mano Tipo, a gente vai levar a coberta, travesseiro, colchão, tudo pra dentro da barraca Vamos passar uma noite lá fora, mano Lá no quintal mesmo, mano Mano, é uma coisa muito louca, eu amo fazer isso, tá ligado? É, infelizmente, agora nas minhas férias a gente não conseguiu sair, viajar pra alguns lugares pra acampar Por causa que a gente tava passando por um momento de pandemia, né, com a desse vírus aí E os lugares, não pode tá indo nos lugares acampar, né, rapaziada Porque não pode tá com a geração de pessoas, enfim Vocês tão ligado como é que tá a situação nesse momento no Brasil e no mundo, né, rapaziada? Então, pra mim, pelo menos, me sentir feliz, tá ligado? E realizado, mano, eu pelo menos vou pegar e vou acampar aqui no quintal da minha casa, mano Vai ser muito louco e vou ter um parceiro nessa jornada, nessa caminhada aí Que é o meu irmão, mano, que é o que tá gravando aqui agora E aí, vai certinho? Tranquilo, só de boa? E aí, vamos acampar lá no quintal de casa ou não? Partiu, mano, nossa, a gente tava com esse plano faz... Milianos já que a gente tá com esse plano de acampar ali e nunca deu certo, mano Hoje a gente vai acampar, moleque E hoje... Galera, antes de uma hora que tava muito, muito frio lá Nossa, e hoje tá gostosinho, hoje tá um solzinho Eu tava até agora sem camiseta aqui também, né A gente colocou só pra poder gravar o vídeo aqui também Porque, né, não pode mostrar nudez aí nos vídeos, então é roxa Hoje a gente vai acampar no quintal de casa, rapaziada Mano, tô de boneco mesmo, não sei se eu boto assim mesmo Pronto, ó assim, vai assim mesmo Mano, olha só, rapaziada Aqui tá o meu quarto, né, meu cobre, né Aqui tá o meu setup game, mano, que eu mudei há poucos dias aí Por quê? Rapaziada, eu já consertei meu setup game Eu vou fazer um vídeo específico disso, certo? Mostrando, enfim, o que eu... O que tinha acontecido com ele, enfim, certo? Aqui tá o meu Xbox, mano, ó No Xbox One, certo? Eu boto o seu paninho em cima, rapaziada Pra não pegar poeira, tá ligado? Que aqui no meu quarto, mano... Mano, é muita poeira, rapaziada Vocês não tem noção, mano E aqui tá o meu setup, tá ligado? Onde eu trabalho, tá ligado? Eu não coloquei esse monitor junto com o meu PC Gamer Porque eu estou utilizando ele no momento Para fazer meus estudos, né Meus trabalhos Trabalhar aqui no YouTube e tudo mais, mano Então eu preciso utilizar duas telas ao mesmo tempo Porque são várias funções que eu faço ao mesmo tempo E eu preciso utilizar, né Pra trabalhar, editar vídeo Fazer minhas coisas do canal aqui, tá ligado? Por mais que vocês acham que, né Ultimamente eu não tenho postado muito vídeo Mas eu tô estudando frequentemente a plataforma, tá ligado? Aqui tá minha TV, tá ligado? Tá umas coisinhas aqui, ó Minha placa de vídeo que queimou do meu PC Gamer, né Eu vou falar num vídeo específico disso Minha luminária, meu calendário Pra saber os dias atuais, tá ligado? E aí, ó E aqui atrás tem um... Tem um negócio aqui, um objeto aqui Que eu vou gravar um vídeo em breve, rapaziada Que é essa aqui, ó É uma faca, mano, tá ligado? Um facão, tá ligado? Muito louco, mano Em breve eu vou gravar um vídeo pro canal Se não saiu ainda, vai sair em breve, mano Então já fica ligado aí Que vai sair vários vídeos com aquela faca ali Aqui tá meu cenáriozinho, né, mano? Um quadrinho que eu coloquei, pá, tudo Um certificado de curso que eu fiz Ali é o meu quadro de ensino médio completo Que eu me formei Quadrozinho também Minha parede mofada ali, mano Pra vocês veem Eu vou usar tudo, rapaziada, ó Minha parede tá mofada ali, rapaziada Mofando mesmo Que tá, tá, tá Ultimamente tem chovido bastante Então, mano, mofa mesmo E é essa aí, rapaziada Mano, agora vamos lá No quintal agora Que eu vou mostrar pra vocês Qual barraca eu vou utilizar E onde eu vou armar ela E também vou mostrar um pouquinho De nós montando a barraca Lá no quintal, mano Vai ser muito louco Vai ser nervoso, mano Vou mostrar tudo pra vocês Lá passando uma noite Lá no quintal, rapaziada, mano E, mano, já vai deixando Várias ideias aqui de vídeo Que vocês queiram ver Relacionadas a acampamento, tá ligado? Acampar, mano O que vocês acham de nós Acampar em algum lugar Legal, da hora, mano? Mano, deixa aqui nos comentários Rapaziada, beleza, mano? Então, só bora, mano Bora, rapaziada, mano Já chegamos aqui No quintal de casa Aqui, mano Onde nós vamos passar Uma noite Acampando aqui no quintal, rapaziada Isso mesmo, mano Mano, como se for Como a maioria do pessoal Do pessoal do canal Já sabe, mano Aqui é nosso quintal, tá ligado? Fica a minha moto ali Como já mostrei pra vocês Aqui fica a mesa Que foi trocada de lugar, né? Sempre ficava lá no fundo Minha mãe deu uma trocada De lugar aqui Aqui tem umas roupas nossas Enfim, tá ligado? Coisas que estão ali Que a minha mãe botou pra secar Que choveu muito essa semana E acabou que deu pra lavar só hoje, mano E lá fica uma outra mesa também Com algumas utilitárias do meu pai, tá ligado? E aqui é a nossa mesa, mano E aqui tá a nossa barraca Tá ligado, rapaziada? Como aqui tá cheio de coisas, tá ligado? A gente vai pegar e vai armar a barraca aqui, ó Nesse local aqui, mano Nesse espaço vazio aqui E, mano Vai demorar um pouquinho Pra nós armar essa barraca aqui E, meu irmão Vamos tentar fazer o máximo Pra poder armar, mano Que é só eu e tu É, só eu e tu A gente vai aprender A gente vai aprender aqui 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 Eu sei mais ou menos Como é que é arma, tá ligado? Mas... É, então essa barraca aqui é nossa, tá ligado? Quando a gente vai acampar Em alguns lugares É quando a gente iria, né? Porque agora não tá dando mais pra ir, né? É, não pode mais A gente até iria, mas... A gente vai utilizar essa barraca aí pra ir, tá ligado? Que eu e o meu irmão dormimos junto Tomara que passei logo Pra nós poder acampar, né, mano? Bom, nossa Tomara que passei tudo isso aí Porque, cara A gente tava... Nossa A gente tava ansioso Tava quase certo De nós ir acampar Esse final de semana agora, né? É, também Só que aumentou mais os casos desse vírus aí E acabou não dando pra encher, né, mano? Que pena, mano Ah, a gente tava 10 do ano passado A gente tava planilhando pra encher 10 do ano passado, mano Nossa, que parê, mano Mas enfim, mano Não vamos pensar nisso aqui agora Vamos pensar em montar a nossa barraca E passar uma noite aqui no Quintal, mano Cê é louco, mano Nossa, rapaz Vai ser muito massa, mano Tô muito feliz E espero que vocês também estejam felizes, mano De tá compartilhando esse momento com vocês aí Certa parada Então, mano A gente vai... Eu não sei botar uma câmera rápida Aqui no meu editor aqui, tá ligado? Mas depois eu vou procurar como é que faz ali Eu vou botar a câmera aqui em cima aqui da mesinha aqui, mano A gente vai botar uma câmera Vou botar uma câmera rápida aí De eu e meu irmão montando a barraca aqui Certo, rapaz Então, ó Editor Já lancei uma musiquinha aí de fundo aí, mano Brava aí E mostrando nós Montando a nossa barraca aqui no quintal de casa Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fiquei E aí 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 A gente vai botar aqui esse colchão normal, que é a de cama que todo mundo tem, tá ligado? E vamos dormir aqui mano, depois trazem nossas cobertas, trazem nossos colchões, coisa assim. Agora eu só vou arrumar agora a barraca pra tirar termineio do vídeo e depois a gente já já a gente volta com mais atualizações sobre a nossa barraca e o acampamento aqui no quintal de casa. Fechou rapaziada? Fui! Bom rapaziada mano, já estamos aqui com uns colchões né mano, que a gente vai colocar ali dentro. A gente não vai colocar colchão inflável, porque dá muito trabalho pra encher né, tá ligado? Então a gente vai botar esse aqui que a gente tem, que a gente usa pra quando vem visita aqui em casa, enfim, esses dois aqui a gente vai botar, só que a gente tá ainda estudando uma estratégia de como que a gente vai colocar os dois colchões, porque tem um que é muito fininho, tá ligado? É muito fininho, só deitar em cima dele ele já... Já encorta no chão, então a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui mano. Eu tive a ideia de colocar um pra gente deitar em cima e outro esse aqui é o fininho pros pés, tá ligado? Vamos ver como é que vai caber aqui dentro rapaziada. Ah, eu acabei de lado. Aí ó. Acabei certinho de lado. Acabei certinho de lado. Tá, me alcanço isso aqui agora. Beleza. Tá, isso aqui é levinho. Isso aqui é levinho. Vamos ver. Deixa eu abrir pra ti aqui. Nossa, na medida. Nossa, perfeito. Nossa. Deixa eu ver isso aqui. Ah não, dá de boa pra dormir cara. Ó, nem sente cara. Ó, nem sente. Vem cá, vem cá tu, vem cá. Vem cá. Deita aí pra te ver, deita aí. Ó. Rapaziada. Isso aí é fino cara. Aqui é de boa mano. Esse cara, isso aqui é mais grosso, tá ligado? Nossa. Olha rapaziada, olha como é que é aqui dentro mano. Deixa aqui, vai aí. Aí tá o colchão aqui dali aqui, isso aqui aqui, tá ligado? Aquela nossa barraca ela tá furada lá em cima. Olha rapaziada, o furão que tem mano. A gente vai ter que colocar alguma coisa ali pra poder tampar, tá ligado? Esse furo pra não entrar mosquito durante a noite. Então a gente vai botar um pano ou não ser alguma coisa ali mano. Olha aí mano, ó. Perfeito moleque, ó. Vai dizer que tá ruim. Não, tá ruim. Ó. Tá ruim. Não. Dá licença né pai. Agora só vamos botar uns lençóis aqui ó. Botar uns lençóis aqui. A gente vai esperar a nossa mãe chegar e tal ainda. Vamos botar uns lençóis aqui. Aí trazer nossos bagulhos de cama, tá ligado? Pra cá. E já era mano. Agora vamos tomar um banho agora? Vamos tomar um banho aqui pra... Tomar um banho agora né mano. Tomar um banho porque esse colchão aqui tava ali atrás, moleque. Isso. Tá sujo aqui. É, daí a gente vai tomar um banho, vou comer alguma coisa agora e mais tarde daí a gente vem pra cá daí. Daí a gente vê o que a gente tirava aqui dentro pra vocês e enfim. Fechou mano? Fechou. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Galera mano, mano, quase finalizando aqui já. Quase finalizando mano. Praticamente tá finalizado já mano ó. A gente conseguiu colocar a capa que tava em cima da minha moto ali a gente tirou, tá ligado? Que não vai ser precisado usar. Coloquemos em cima ali porque eu mostrei pra vocês que tava furado ali assim pra né. Acho que os ratos, roeram alguma coisa assim. A gente colocou em cima pra alimentar mosquito durante a noite, tá ligado? Aí ficou uma capinha bem da hora até. E aqui a gente já colocou os lençóis. Deixa eu ligar a lanterna aqui pra vocês ó. Ó, a gente já colocou os lençóis, trouxemos os nossos travesseiros. Ó, aquele lá é o meu, esse aqui é do meu irmão e as nossas cobertas ó. Esse aqui é a minha coberta e esse aqui é do meu irmão, tá ligado? Então já ficou certinho pra nós dormir aqui hoje, tá ligado? Ficou muito massa, ficou muito legal cara. Então eu continuo bastante gravar esse vídeo pra vocês aqui. E mano, hoje vai ser massa hoje, tá ligado? Vai ser massa mano. A gente tá o dia inteiro praticamente aqui. A gente começou o vídeo tava de dia e já. O dia já tá escuro, ó lá rapida, já tá escuro mano ó. A gente começou o vídeo tava de dia. Sai louco mano. Cara, a gente tava de manhã cedo, eu e o Bruno tava falando sobre isso. É, não, na verdade a gente tá falando sobre isso faz tempão já né. É, faz tempo, faz tempo. É, hoje a gente... Hoje deu certo. É. Porque assim ó, o clima ajudou, o dia ajudou, tudo ajudou, tá ligado? Hoje o dia foi tipo... Tá bonzinho cara, tá calorzinho, tá bem top mano. Nossa, vai ser massa cara, vai ser massa. Agora bora tomar um banho, cada um aqui tomar um banho, fica bem cheirosinho. Depois jantar e vim aqui e passar uma noite aqui nessa... Nessa cabaninha aqui, nessa... Nessa barraquinha. Fechou mano? Tamo junto, é nóis hein, brigadão mano. É nóis. Então é isso aí rapazada mano. A gente vai agora... A gente vai agora tomar nossos devidos banhos né mano. Isso, então vamos tomar nossos devidos banhos agora né. Nos higienizar. Vamos jantar né, tomar um banho. Porque querendo ou não a gente tá na nossa casa né rapazada. Então a gente vai... Vai fazer tudo certinho bonitinho. E quando a gente vier aqui pra passar uma noite aqui mano. Eu volto com vocês, mostro o horário pra vocês certinho. É... Que horário que vai ser. Enfim. E vai ser muito legal mano. A gente vai... Vai fazer muita diversão. Gravar algumas coisas assim. Contar algumas histórias. Enfim. Não sei mano. O vlog pode dar... Pode dar grande né. Pode tá grande aí o vlog já. Mas não importa mano. Tá muito legal. Tá muito da hora. Espero que vocês aí galera. Que tão assistindo esse vídeo agora. Você mesmo. Especialmente você mano. Esteja gostando desse conteúdo. E se você quer mais conteúdo mano. Já deixa o likezão insano aí. E compartilha. Viu que você tá vendo aqui hein. Tamo junto a parada até... Até daqui a pouco mais. Hummm. Boa noite rapaziada mano. A gente já tomou um banhozinho já. A gente já jantou. Na verdade a gente nem jantou bem direito. Porque a gente não tá com muita fome. Isso já são que horas aqui? Deixa eu olhar aqui. Dá uma olhadinha no celular pra mim aí. Isso é... Exatamente onze e oito. Ó. Onze e oito da noite rapaziada. Pra não dizer que é mentira. Mano. Já tá um brilho aqui mano. Aqui tudo escuro rapaziada. E mano. Lembra que a gente tinha colocado as barracas ali nesse lugar ali mano. Bem ali assim ó. Lembra? A gente acabou mudando rapaziada. Por que mano? Porque aqui tem duas luminárias que são por... Tipo. Elas acendem conforme escurece. Elas acendem sozinha. Tá ligado? Durante o dia fica normal. Tá ligado? Aí chega de noite. Eu não sei como é que é o nome disso aí. Tá ligado? Só que eu sei. Só sei que quando chega de noite elas... É? Não. Não é celular. Não é celular. Não. É diferente. É diferente o nome. Mas quando chega de noite assim elas acendem. Elas ficam de... A noite toda acesa. E quando chega de manhãzinha cedo. Quando eu clareio o sol elas apagam. Tá ligado? Então vai ficar muito ruim pra gente dormir aqui. Tá ligado? A gente acabou mudando pra cá rapaziada. Ó aqui ó. A gente botou aqui assim a barraca. E ficou com a boca da entrada pra cá. Tá ligado? E mano. A gente trouxe algumas coisinhas aqui ó. Meus livros pra mim ler. Trouxemos as Airsoft. Pega ali pra lá e ver aí. A gente trouxe as Airsoft do meu irmão e a minha. Pra casa né mano. As vezes a gente ouvir algum barulho. Alguma coisa. A gente levantar de madrugada. Pra ver igual que que é né mano. Não custa saber né mano. É. Porque antes a gente pegou um gato no flaco. Comendo a ração do meu cachorro. Nossa. Teve um gato que tava ali comendo a ração do meu cachorro. Tá ligado? Ó. Lá no cantinho lá mano rapaziada. Mano. Essa lanterninha aqui é muito cabulosa de madrugada. Olha lá. Tá a piscina lá ó. E é isso aí rapaziada. Agora a gente vai. Agora a gente vai entrar ali dentro agora rapaziada. Vamos se instalar ali tudo certinho bonitinho. E quando tiver bem instaladinho ali certinho. A gente já volto com vocês com mais informações. Beleza rapaziada? Galera. Mano. Acabamos de nos instalar aqui dentro da barraca já mano. Tá muito bom aqui. Olha só rapaziada. Se liga mano. Aqui tá. Ali tá a entrada da barraca ali ó. Tá vendo que tem um. Um réclozinho ali. Ali. Ali no cantinho eu coloquei algumas coisas que eu trouxe ali. Como azar soft. O meu livro. Enfim. Certo? Me deixei bem nos pés ali ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui ó. Ó. Tá bem ali ó. O livro. Tá ligado? Azar soft. Tá tudo ali no cantinho. Aí aqui ficou as descobertas né. A gente acabou tendo que dividir as descobertas. Aí meu irmão tá aqui ó. Que vai assistir uns videozinhos no YouTube ali. Eu também vou assistir. A outra lanterna tá aqui junto aqui ó. Termiceiro dele. Pá. Tá de boa né maninho. Nossa. Bem de boa aqui mano. Frio a gente não vai passar né mano. Descoberto tudo aqui. Você tá maluco. Ah. Tá muito bom aqui. Graças a Deus né. Ó. Conseguimos botar lá né. O paninho por cima lá que eu mostrei pra vocês. Pra não entrar mosquito ali ó. Olha o rombo que tem na barraca rapaziada. Olha só mano. Dois mega. Três mega furos na barraca mano. Isso aqui se deixasse aberto assim mano. Ia entrar muito mosquito de noite tá ligado. Por mais que aqui é coberto. Mas mosquito tem tá ligado. Assim não entra nem mosquitinho tá ligado. Muito muito bom rapaziada. Então rapaziada. A gente vai ficar aqui agora curtindo de boa. Mexendo no celular. Mano. É. Gravando história lá pro Instagram. Então se você não me segue no Instagram mano. Tá perdendo muita coisa. Porque eu tô dando muito spoiler lá no Instagram rapaziada. Então. Me segue o primeiro link aqui na descrição. É o link do meu Instagram. Me segue lá. Que volta e meia mano. Se pá em breve eu vou tá fazendo um vídeo. Que vocês vão decidir o que que eu vou fazer. Aqui no. No canal né mano. Daí eu vou gravar as histórias. E vocês vão decidir o que eu faço. Certo rapaziada. Então mano. A gente vai ficar aqui de boa. Aqui agora curtindo. Só de boa. E qualquer coisa que aqui acontecer. Qualquer situação que a gente achar inusitada. Eu vou tá voltando com vocês aqui. Pra gravar tudo pra vocês. A gente tá tudo. Beleza rapaziada. Essa nossa noite. Essa. Mano. Primeira noite acampando no quintal da minha casa. Rapaziada. Muito louco. Muito top. Sempre quis fazer isso mano. Eu tô realizando um sonho rapaziada. Espero que vocês sejam gostando também. Certo mano. Então até daqui a pouco mais. Bom dia rapaziada. Mano. Daí. E aí cara. Passei uma noite aqui então. Nossa. Foi muito de boa cara. Nossa. Bem bom né mano. Nossa. Quentinho. Tranquilo mano. Quentinho de boa. Nossa. Pensei que ia ser mal ruim aqui. A lente da câmera até embaçou aqui mano. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui rapaziada. Calma aí. Aí. Agora melhorou. Agora tá um pouquinho embaçado aí né. Mas mano. Como é que foi pra ti essa experiência. De ter acampado aqui dentro. Aqui dentro. Cara. Assim. É muito louco. Pensei que pá. Nossa. A gente vai acampar aqui dentro. Vai ser bem ruim aqui né. Isso. Vai ser desconfortável. Nossa mano. Um monte de boa aqui. Nossa. A gente pegou no sonho 10 minutinhos ali. Não. Ontem. Na fronte da câmera. Ontem era tipo. Depois que eu gravei a última take aí. Que vocês viram rapaziada. A gente ficou mexendo no celular. A gente fronte da câmera uma e pouca da manhã. Eu acho né. Aham. Mano. Daí a gente. Foi de meia uma e pouca. E mano. Foi 10. 15 minutinhos. Já pegamos no sono. E acordamos só agora rapaziada. Pra não mentir pra vocês mano. Olha só que hora que é agora ó. Agora rapaziada. Olha. São 9 e 6 da manhã mano. Isso mesmo rapaziada. 9 e 6 mano. Olha só. Já tá de dia ó. Clarei o dia. Olha lá. Minha moto tá ali ó. Olha como é que tá o. Ó. Tá tendo. Olha lá. Tá tendo solzinho. O céu tá muito bonito mano. Então agora mano. A gente vai. Vai sair aqui agora. Vamos lavar o rosto. Tomar café. Vamos se ajeitar aqui. Desarmar a barraca depois. Tudo mais. E mano. Vou gravar mais vídeos pra vocês aí. Enfim. Vou ver o que eu tenho de ideia pra poder gravar pra vocês aí. E rapaziada. Se vocês gostaram mesmo desse vídeo mano. E querem mais tipo de vídeo assim mano. Deixa aqui nos comentários aqui mano. Ideias de vídeo que vocês querem que eu grave assim. Legal da hora que vocês querem ver aqui no canal. Que eu posso trazer pra vocês. Beleza rapaziada. Comente aqui um pouco também sobre você. Quem é você. Conta um pouquinho dessa história também. Onde você mora. É muito bom também eu ter esse contato com vocês mais próximo. Saber quem que é o meu público né mano. Quem que tá aqui me assistindo tá ligado. É muito bom saber né. Então conte um pouquinho dessa história aí. Quem é você. Quantos anos você tem. Onde você mora. Se você é casado. Solteiro. Enfim. Conta um pouquinho dessa história aqui em baixo. Pra gente tá sabendo. Eu vou tá respondendo seu comentário. Eu vou tá dando coraçãozinho. Vamos ter interesse aqui nos comentários. Beleza rapaziada. Então mano. Vou deixando esse vídeo aí. Acampando o quintalho de casa. Por aqui. Se você gostou. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até um junto. Um forte abraço. Valeu é nóis. E fui.